Seu moço, presta atenção na história que eu vou contar. É causa acontecido e você vai se arrepiar nos tempos de carestia. Lá para as bandas do sertão, há muito que não chovia, nem crescia a plantação. E quando o verde acabou, seu moço, morreu toda a criação, até o reaço secou. Antes, a água vinha cristalina descendo a pedra cantando, a natureza agradecendo o milho e o feijão florando. A piabanha arriscava o remanso e via a caça beber e a passarada piar. Só o homem, esse ingrado, ofendeu seu criador. Hoje, mato e lavoura é carvão. O céu parou de chorar e a lágrima secando no chão fez todo o barro trincar. O povo, o povo todo mudou, como ave de arribação, buscando a vida para o mar. Não tem ninguém no arraial. Só ficou o José Fino, aquele da grota lá de baixo. Garrado o seu chão, que diz que riqueza maior não há. Cortando a palhoça com nada na mão e para beber só a água do gravatar. Ficou também o caboclo, aquele lá do arco da serra, que mora pertinho de Deus. Dizem que fala com as plantas, com os bichos, com o vento, e até com o sol, que tudo secou. Ninguém sabe o que ele é, seu moço. Hoje eu sei. Caboclo rezador tem ligação com o Senhor. O moço, preste atenção, nunca sei o que vou contar. Isso já faz muito tempo, nem sei se vou me alembrar. Sei lá no meio da mata, onde eu fiz o meu ranchinho. Se viajou, sou feliz, seu amor é e eu sim. Até que um dia eu desci, descanso a de mim. Vou te contar esse caso, do começo em pé ou fim. Vinha da roça pra casa, cantado de trabalhar. Eu vinha até mais cedinho, pra morte eu descansar. Entrei na porta da sala, botei chapéu no portão. Puxei debaixo da mesa, um banquinho pra eu sentar. Sentado ali no banquinho, junto a mulher me dizer. Homem, o que é que eu faço? O nosso filho me encomerou. Então saí lá pra fora, na pedra, fui me assentar. Depois de um tempo pensou, de um caboclo, fui lembrar. Esse caboclo morado, bem lá no arco da terra. Fui pra lá de pé no chão, sentindo o calor da terra. Chegando disse, caboclo, tô precisando do ser. E um tiquinho de comida, o meu filho me encomerou. O caboclo é esconder, com uma voz bem atrimida. Há quase uma semana, tá me passando a comida. Então voltei lá pra casa, já falo a clareando. Diz que o caboclo não chora, mas eu estava lá chorando. Chegando entrei no meu quarto, e minha mulher orando. E o exército dessa, e quem ali escutei? Minha mulher quando orava, ela pedia tampouco. Ela pedia pra nós, e também para o caboclo. E quando nós dois orava, meu filho me chamou. Ô pai, aqui tem um homem, que quer falar com o senhor. E quando cheguei na sala, o homem me perguntou. O seu é, seu Jesus é filho, sou eu mesmo, sim senhor. Vim atender suas preces, e até lá no céu chegou. Vim trazer essa encomenda, e mandar um cozinho. E eu nem acreditava no que tava acontecendo. E tinha chegado a hora, e ver meu filho em comendo. Nunca vi tanta fartura, arroz, fuma e o feijão. E lá em riba da mesa, e deu um traquinho de pão. Pois a mãe e a mulher, agradeceu desconhecido. Quando o ordemo passaram, o homem tinha sumido. Então mergui as mãos de pão, agradeceu meu criador. A providência divina em atender um pecador. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto